Pra quem aquela casa da mulher que nós mostramos, acho que ontem, na cidade de Votorantim, pra atender quem? Uma, inclusive, vai contar a respeito agora. A Bianca Didoni traz informações desse caso escabroso em Votorantim, Bianca. Episódio lamentável, viu, Rodrigo? Relatar esse cenário que a gente vai mostrar agora pra os nossos telespectadores aqui do Balanço Geral, viu? Essa mulher de 41 anos era mantida em cárcere privado pelo companheiro e os policiais só ficaram sabendo depois da denúncia dos familiares. Essa mulher, muito que provavelmente, depois de tantas agressões, ela resolveu então falar pra família e a família acabou denunciando. E quando os policiais chegaram ali no local, no Jardim Tatiana, eles já foram recebidos pelo um dos filhos da vítima. Um jovem de 22 anos que indicou onde estava sua mãe. As portas, Rodrigo, estavam barradas, com tensílios domésticos, dificultando a entrada e a saída dessa mulher. Ela estava na cozinha, ensanguentada. As imagens são fortes, viu? Com múltiplos hematomas pelo corpo. Essa mulher disse que vinha sofrendo agressões de diversas formas, incluindo golpes com pauladas e alicates. Além de ameaças que ele fazia constantemente de morte contra ela e os seus filhos. Isso caso ela decidisse aí denunciá-lo. O agressor foi encontrado dormindo em um dos quartos da casa. E ela mesmo ferida, conseguiu enviar mensagem de socorro aos familiares quando o agressor estava dormindo. O agressor foi detido no local, levado para a sede da DDM, que foi preso em flagrante. E essa mulher foi encaminhada até uma unidade básica de saúde. A gente tem informação que ela está recebendo, ela está em observação e recebendo todos os cuidados necessários. Então, infelizmente, Rodrigo, mais um episódio lamentável de uma mulher de 41 anos que era mantida em cárcere privado no Jardim Tatiana, na cidade de Votorantim. Obrigado. Obrigado.